Cosméticos de farmácia que eu compraria, ou não. Na verdade a maioria vai ser o que eu comprei, compro, se deu certo ou não deu certo, que eu levei vocês à farmácia comigo, então a gente vai basicamente à farmácia juntos. Gravei as prateleiras, que eu tô mostrando pra vocês em outras redes sociais, mas nesse vídeo eu vou tentar trazer um pouco mais, porque a gente tem mais tempo. Já comenta aí se você gosta de cosméticos de farmácia. Eu não posso entrar numa farmácia. Vamos lá, já curte esse vídeo se você gostou do tema. Cês tão vendo aí a La Roche-Posay. Eu começo passando pelo Antelius, que é um protetor que eu amo. Eu acho que ele tem um sensorial mais cremoso, mas ele fica muito agradável na pele. E aí na verdade eu pensei, não, vamos pela ordem, né? Então sabonetes. O que mais me agrada é o alta tolerância, tá? Pra todos os tipos de pele. Até as peles mais sensíveis, na verdade, eu nem iria no Effaclar, na linha pra controlar a oleosidade. É mais pra quem quer controlar a oleosidade, nesse caso, né? Mas o alta tolerância é mais gentil. Os serums. Gostam muito desse Yalo B5, que é um serum pra hidratação. A gente já tem muitas possibilidades no mercado, inclusive. Mas eu gosto, acho fácil de encaixar na rotina. Esse de miacinamida eu vou testar. Me contem aí se vocês querem que eu conte mais sobre ele. A gente tem aqui, esse Antelius já é mais maquiagem, que é uma alta cobertura, é uma base mesmo. Eu gostei, só que eu achei que ele fica um pouco pesado, assim. É maquiagem mesmo, sabe? Então você pode encontrar aí um equilíbrio. Água termal que a gente ama. Lembra que você pode usar água termal o tempo todo. Cicaplast, pra mim, é um dos melhores reparadores do mercado. Tem a versão de boca, que eu mostrei pra vocês, e agora a versão facial. É muito recomendado em tratamentos, né? Pra recuperar, então quando você faz um peeling, quando você faz um laser. Os dermatologistas sempre recomendam. Esse protetor da Neostrata, já fomos pra outra marca, mas eu amo ele. E eu comprei a versão com cor esse dia. Essa é sem cor, já amo. E eu levei essa versão com cor. Não foi a média que eu levei. Adorei, maravilhoso. Fica lindo na pele. Hoje eu tô de BB Cream, na verdade, não tô com ele. Mas eu amei. E até me desculpem que eu tô sem jaleco. Não sei se eu comentei. Você tá me vendo aí sem jaleco, né? Esse lado, na verdade, é uma prateleira que eu gosto de tantos produtos. Ficou difícil de mostrar. Porque é muita coisa, tá? A gente pode, inclusive, fazer mais vezes quando eu for à farmácia. Os sabonetes aqui em cima, eu amo. Amo os dois tipos. E, inclusive, recomendo vocês testarem, se vocês quiserem. Se você olhar o preço, eles são potes bem grandes. Então, eles rendem muito, tá? É um sabonete muito gentil. Esse óleo de limpeza eu comprei pra testar, porque vocês me pediram. Que é um cleansing oil. Eu achei ele bem diferente. Não achei ele tão efetivo como um cleansing oil. O curioso, eu achei ele mais um sabonete em gel, sabe? Ele é um óleo, tá? Mas eu achei ele mais um sabonete em gel. Gente, tô demorando. Ali atrás, eu mostrei hidratantes. Amo. Esse hidratante, você já me vem falando dele há milênios. Se você é inscrito nesse canal... Tá esperando o quê pra ser inscrito? Eu sempre uso esse potão, rosto e corpo. Recomendo pra maioria das peles. As peles mais oleosas podem realmente sentir ele um pouquinho mais pesado. Mas é só você passar com a pele levemente úmida. Ele é incrível. Aí a gente vai pra NIDS. Essa água termal da NIDS, pra mim, é de um custo-benefício incrível. Eu já mostrei ela no canal pra vocês, eu acho. O gel secativo eu quis mostrar, porque vejo muita gente na internet falar bem dele. Eu nunca usei. Eu gosto muito deste seguinte aí, que vocês estão vendo, que é um adesivo. Na verdade, ele é um curativo pras espinhas, as espinhas pontuais. Eu amo esse produto. Já usei de outras marcas, mas ainda gosto mais desse. Aqui, eu fui pros hidratantes. Esse hidratante, vocês me pediram pra testar. Pausa na programação. Esse hidratante, vocês me pediram pra comparar com o CeraVe, que vocês sabem que eu amo, né? E eu achei que ele tem um sensorial um pouquinho mais cremoso, tá? O CeraVe, ele tende a ficar mais confortável. Principalmente a loção em dias quentes, tá? Mas, quando o dia tá muito quente, mesmo o creme pode pesar. Então, depois do banho, a pele umidazinha, eu passo. Seja o loção ou seja o creme. Eu tô de loção hoje, inclusive. Mas aí, eu acho esse aqui com uma sensação mais cremosa. Um sensorial mais cremoso. Mas com a pele seca, talvez ele fique um grudinho pra cremas muito quentes. Então, usaria sempre com a pele levemente úmida. Eu vou mostrar pra vocês o retinol, que eu pedi... Gente, eu pedi dicas pra vocês de retinol corporal e achei o da Nitz. Comprei pra testar. Se vocês quiserem, a gente testa. Outro cleansing oil que muita gente fala, eu ainda não testei. Mas, já vi algumas pessoas falando. Se vocês quiserem, a gente pode super testar. Gente, eu não achei o sabonete rosa. Vocês lembram do rosa? Eu sempre uso ele. Aí, eu mostrei pra vocês o azul e o verde. Que foram as opções que eu vi. Mas, eu levaria azul. Mesmo pras peles oleosas. Eu acho os ingredientes mais gentis. Fui pros protetores solares. Que vocês sabem que eu amo. A gente, inclusive, testou aqui no canal, num fim de ano, assim. O corporal, o FPS30, é muito confortável. Aí, tem o facial. Esse facial tem um sensorial delícia. Mas, eu tive a sensação que ele ardeu um pouco os meus olhos. Esse 70 não ardeu os meus olhos. Deu super certo. Já fizemos vários vídeos com ele aqui no canal. Antes da make. Mas, vale falar, time. Pausa na programação. Que muita gente falou o contrário pra mim. Que o FPS30 não ardeu. Ficou super confortável. E o FPS70 ardeu. Então, pra você ver como cada pessoa tem uma experiência, né? É legal falar isso. Esse Nive, a gente já testou no canal também. A única coisa dele que não me agradou tanto. É que ele tem muito cheiro de filtro. Sabe cheiro de filtro solar? Esses produtos da Neutrodine, eu amo. Todos os protetores dessa linha Sun Fresh. E esse pra pele mista a seca. A mista a oleosa, desculpa. Tem um sensorial tão agradável. O Lê ama ele. O Lê tem ele. O Príncipe. Tem ele na Necessaire. Eu fiquei procurando da Nivea. Que tem uma linha que chama Protect and Bronze. Eu adoro esse protetor. Ó, eu peguei o Protege e Hidrata. Que é incrível. O FPS30. Ele é bem confortável. Ele é mais hidratante. Aí esse é 15. Eu tava procurando 30. Eu gosto muito desse. Ó, eu chacoalhei. Porque eu tenho mais dificuldade de ficar bronzeada. Eu fico, mas eu levo um tempinho. Eu vou pro Biore. Só pra bagunçar, time. Eu amei quando eu desci na prateleira e vi isso aqui. Porque Biore, antigamente era super difícil de encontrar, né? E eu adoro. Então se vocês quiserem, a gente pode inclusive falar mais sobre os produtos coreanos, tá? Eu desci aqui já nos Cleansing Oils. Que eu amo. Eu testei esse rosa agora no Brasil. E adorei ele. Porque o roxo, ele sensibiliza um pouquinho a minha pele, tá? Eu acho que ele limpa um pouco mais. E de fato ele é, ele tem essa indicação. Mas o rosa foi mais gentil pra minha pele. Amo esse hidratante líquido. Ele mudou de embalagem, inclusive o Goku G1, ó. Ele mudou de embalagem, salvo engano. Porque eu fiquei procurando. Antes o dourado era só a linha Premium. Salvo engano, time. Se eu estiver falando alguma bobagem, podem me consertar aqui embaixo, tá? Esse da Biore é super agradável. Apesar de eu achar que ele tem um pouquinho de cheiro alcoólico, assim. Ele é bem agradável. Ele fica bem hidratante. E esse é o mais leve ainda. Você tem que dar uma chacoalhada. Ele tem até uma tecnologia. Você vai perceber que ele de fato precisa ser chacoalhado. Mas ele fica muito, muito líquido, muito confortável. E é importante dizer que os protetores asiáticos tendem a ser mais hidratantes. Mais glowy, tá? Eles não são de toque seco. Quando você quer um toque mais seco, normalmente as versões brasileiras atendem melhor. Aqui, ó. Tem um... Do lado do Cleansing Oil, vocês vão ver que tem removedores de maquiagem. Tem esse lencinho. Já vi pessoas elogiarem. Eu, particularmente, acho que sensibiliza um pouco a pele, tá? Essa caixinha mesmo que tá escrito Makeup Remover. E eu gosto, mas assim, confesso que não amo. Mas quando vem alguns lencinhos assim, pra viagem. Achei os preços razoáveis dos produtos. Porque aqui também é bem caro, viu, Tim? Antes de eu fechar esse vídeo, eu quero fazer um comentário. Que eu comprei alguns produtos, tá? No vlog pra vocês aqui, tá? Tem ainda, ó, Bioderma, Isidin, Vichy, Nivea, que eu não acabei, Mantecorp, enfim, tá? Dá pra gente conversar sobre muitos ainda. Que eu acho que senão o vídeo vai ficar muito grande. A gente vai ficar na farmácia algumas horas na casa. Eu queria que vocês me contassem aqui embaixo qual é a marca ou tipo de produto. Tipo, tá? Ali tinha os sabonetes das farmácias, os cleansing oils das farmácias. Que vocês têm mais dúvida. Porque eu posso criar mais conteúdo em farmácia. Porque quando você entra na farmácia, de fato, é difícil de achar, né? Tem muita coisa pra tratamentos, pra linhas, pra rugas. Linhas e rugas, né? Então, assim, monta uma rotina. Sabe? Se vocês quiserem, a gente pode fazer. E eu até deixei aqui do meu lado só pra mostrar pra vocês. Que eu comprei. Eu tô com ele agora, no caso. Esse Carmed, que fez uma parceria com a Fini. Vocês viram isso aqui? Ele é de dentadura, o sabor. Eu quero mais. Vocês sabem que eu sou a pessoa da música, né? Se você me segue nas outras redes sociais. Eu quero mais. É beijar na boca. Eu quero... Tá, maravilhoso. Eu tive que comprar ele pela internet. Então, eu achei isso um pouco trabalhoso. Porque eu tava na farmácia. E aí, as meninas me falaram. Tá, você consegue comprar. Mas você tem que pedir pelo aplicativo. E aí, você retira na farmácia. Eu acho que é porque tá esgotando. Então, assim... Carmed, pode mandar pra nós. Maravilhoso. Vocês já testaram. Tem outros sabores. Vou dar nosso abraço. Mas quero saber. Se vocês querem mais. Eu faço super com o maior prazer. Mais desse tipo de vídeo. Se vocês acharem legal. E me conta aí embaixo, então. O que vocês querem desse estilo? Se vocês querem mais. Vocês me falam. Tipo, tá. Tira uma dúvida sobre achar tal produto em farmácia. Ou montar uma rotina. Sabe assim? Alguma coisa assim? Tá bom. O nosso abraço. E eu te vejo. No próximo. Tchau. Tchau. Tchau.